Pois é, pessoal, o Biden se estatelou no chão, igual um mamão maduro. Uma coisa impressionante mesmo. Vou entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kevin Araújo, escalou a loba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que foi a história? Na verdade, foi nada demais. O Biden estava andando de bicicleta. Ele estava na casa de praia dele, lá em Delaware, ele com a esposa dele, a Jill Biden. E eles decidiram dar uma volta de bicicleta. E o Biden aqui, todo cheio de luva, capacete, não sei o que é lá. Quando tu vê esse pessoal andando de bicicleta, cheio de capacete, coisas, você já sabe que é mané, né? Aí, ó... O pessoal está brincando que descobriram qual foi a causa do problema, ó. Tá cheio de piadinha por aí com esse negócio, né? Bom, no final das contas, mostra mais uma vez como é que a imprensa faz duas visões diferentes do mesmo fato, né? Porque quando o Trump... O Trump, um tempo atrás, teve um caso que ele parou no meio de uma rampa, na hora de descer a rampa, tá vendo? Ele estava descendo uma rampa, não sei o que é lá. E aí, os jornais todos falaram, não, caramba, que Trump está mal, está mal das pernas, não sei o que, porque estava descendo a rampa. E parou no meio da descida da rampa e coisa e tal. E o Biden, essa não é a primeira vez que ele cai, né? Ele já caiu no avião, subindo o avião, ele caiu três vezes subindo o avião. E agora de bike e coisa e tal, né? Enfim, esse tipo de coisa é a besteira de sempre. O que eu vou chamar a atenção nesse vídeo, na verdade, é outra coisa totalmente diferente. Isso aqui foi só pra dar a introdução. É a porcaria dessa coisa aqui na cabeça do cara, que não serve pra absolutamente nada. A questão do capacete de bicicleta, né? Tem um monte de gente chata pra caramba, que pra usar de andar de bicicleta tem que usar capacete, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Mas o pessoal não percebeu ainda que o número de... a chance de você evitar algum dano com o capacete é muito pequena. Veja, não é que o capacete não tenha nenhuma chance de te ajudar na bicicleta. Até tem algumas situações que você caindo, o capacete ajuda, evita um problema maior naquilo ali. Mas o número de vezes que isso acontece, a chance de você ter uma situação dessa, em que o capacete te salva, é mínimo. Então, no final das contas, tem um estudo que eles falam aqui, que a própria associação socialista de segurança de bicicleta e coisa e tal, não tem recomendado mais capacete. Sabe por quê? Porque o que acontece? As pessoas não gostam do capacete. Isso é um fato. Então, quando você tem uma cidade em que a cidade obriga as pessoas a usarem capacete, você reduz um risco que é ínfimo, que é o risco dessa situação em que você cairia e que o capacete faria diferença. Porque, veja, você cair de bicicleta, como caiu o Biden ali, isso acontece, né, gente? Isso aí vão comer nada. Eu já caí, um monte de gente já caiu. Acontece isso. Agora, pro capacete fazer diferença, não pode ser uma mera queda. Uma mera queda não faz diferença, não tem grande risco ali. É só em situações muito típicas em que você tá andando muito rápido e aí perde controle da bicicleta e cai pra frente, não sei o que lá. Mas é uma situação que é extremamente raro acontecer isso, né? A bicicleta, quando você tá andando, ela é muito estável. Ela é menos estável justamente quando tá parada ou quando tá com baixa velocidade. Então, a chance de você cair é justamente, como aconteceu no caso, quando o cara tá parado ou quando tá com baixa velocidade. E nessa situação, o capacete não faz nenhuma diferença. Então, no final das contas, você tem um risco mínimo que é prevenido pelo capacete. Só que, em troca disso, o que acontece? As pessoas ficam desestimuladas de andar de bicicleta, né? Então, é o que falam os estudos aqui, que o pessoal, as cidades que obrigam o uso de capacete pra bicicleta, menos pessoas usam bicicleta e você acaba tendo situações de morte por obesidade, por problemas cardíacos e coisa e tal, porque as pessoas estão se exercitando menos, né? Então, eu sei que o ideal seria, não, o ideal seria todo mundo se exercitar, eu usar o capacete e coisa e tal, mas é aquele negócio tão comum por aí de uma coisa que parece ter uma boa intenção. Ah, não, vamos fazer isso porque vai melhorar e coisa e tal, vai dar mais segurança pras pessoas e, no final das contas, acaba tendo o efeito contrário, acaba piorando a situação, né? Então, eles estão falando aqui que esse é o problema, outras situações que aconteceram nesse caso, tem coisas que realmente não tem como você negar, que é um conselho interessante, usar cinto de segurança é algo interessante, embora eu, como libertário, não possa exigir que você use o cinto de segurança, eu acho que a decisão sempre tem que ser pessoal, mas me parece claro que é uma boa prática você usar cinto de segurança sempre. Agora, no caso do capacete de bike, olha só, nem isso, né? E eles falam também que é outra coisa que muitas vezes as pessoas, as bicicletas hoje em dia, a maior parte das vezes o pessoal usa aquela bicicleta que fica na cidade, né? Isso já virou comum aqui no Rio, tem, em São Paulo tem, acho que na maior parte das cidades do Brasil já tem isso, aquelas bicicletas que você pega na hora ali, aluga na hora e sai andando com elas. E é aquele negócio, se você obriga as pessoas a terem capacete, a andar de bicicleta com capacete, você praticamente inviabiliza esse tipo de coisa, por quê? As pessoas não vão ficar andando com capacete por aí pra chegar ali, ah não, então agora eu vou pegar a bike e vou andar, né? Não funciona, não é assim que funciona. Então a pessoa vai acabar desistindo de pegar a bike porque não tá com capacete, é obrigatório usar capacete, senão o Estado vai usar violência contra você. Então mostra mais um caso de que é uma besteira completa, mas você ainda vai encontrar um monte de gente aí falando, não, que tem que obrigar o capacete, porque é pro bem das pessoas. Cara, você não sabe o que é o bem das outras pessoas, contente-se. Se você acha que isso é bom, beleza, você pode usar pra você mesmo. Você pode até falar pras pessoas que acham que é bom. Eu acho que se a sua opinião é essa, que é algo positivo, usar capacete, beleza, fala pras outras pessoas. Agora, querer obrigar as pessoas a usar capacete é uma idiotice completa. Todas essas regras desse tipo por aí são idiotices completas. As pessoas querem se manter vivas, elas não querem se machucar. Então se você educar as pessoas simplesmente é muito mais efetivo do que obrigar elas a fazer alguma coisa. A obrigação é só Estado querendo roubar dinheiro das pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.